Um homem é aterrorizado e perseguido por um mal indescritível, onde seres do submundo o querem morto a todo custo, e a única maneira de conseguir a paz é enfrentando seus piores medos. E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! No filme da vez de hoje, veremos uma história de aventura e fantasia bem interessante, chamado Solomon Kane, o Caçador de Demônios, de 2009. Então vamos juntos para mais esse recap! Em tempos de guerra, no ano de 1600, barcos atiram contra uma fortaleza, onde se pode ver muita destruição. Lá dentro, os soldados defendem as entradas, enquanto um homem chamado Solomon Kane, um caçador de tesouros, os atacam juntamente com seus guerreiros. Lutando ferozmente com sua espada e matando os soldados, ele vai adentrando, enquanto mais soldados vêm chegando para atacá-lo. Porém, muito habilidoso, Solomon consegue vencer todos. Os soldados vendo que estavam sendo derrotados, fecham as portas, porém não adianta nada, pois uma grande explosão é causada pelos guerreiros de Solomon. Eles vão adentrando e passando pelos destroços, com o local todo em chamas. Ele então encontra um homem ainda vivo e agonizando, então o pergunta onde era a sala do trono. O soldado insiste em não dizer, porém por fim amedrontado aponta a direção. Sem misericórdia, Solomon diz que não deixará nenhum pagão vivo e então o mata. Eles vão até a sala e quando chegam lá, se deparam com vários espelhos em fileiras, onde não percebem o mal que está dentro, próximo a eles. Andando devagar, vão passando entre eles, porém são surpreendidos por criaturas tenebrosas que surgem dos espelhos e os levam para dentro. Desesperados eles tentam se proteger, mas um deles é pego novamente. Solomon Keny então fala para eles ficarem parados, mas com muito medo um deles sai correndo e é morto pelo próprio Solomon. Onde ele diz que o único mal que eles devem temer naquele local é ele. Ao falar isso, uma porta se abre bem na frente deles. Solomon entra e fica feliz em ter encontrado seu ouro. Porém percebendo tarde demais que a porta atrás dele se fechou e agora somente pode ouvir os gritos de desespero dos seus guerreiros sendo mortos e tudo ficando quieto novamente de repente. Uma voz então começa a chamá-lo e ele fica atento no que pode surgir. Armado com sua espada, ele se aproxima do ouro e quando o toca fica maravilhado com o tesouro. Porém ao ver um cadáver de um homem mais à frente que deveria ser o próprio rei, começa a perceber um frio imenso repentino entrando na sala. Quando vê o que era, percebe ser espíritos em forma de fumaça preta, onde o atormentam o chamando de assassino. E logo depois se concentra no trono formando-se um ser sombrio. Quando Solomon o vê, pergunta quem era ele. Porém usando seu poder, a criatura o faz cair no chão, depois se apresenta como ceifador e fala para Solomon que veio reivindicar a vida dele, pois o trato havia terminado. Muito atemorizado, Solomon diz não ter feito trato algum. Porém o ser o faz saber que ao ter uma vida de assassinato e ganância, o tinha sentenciado a isso. Solomon diz que ele não poderia levar sua alma, porém o ser faz com que ele baixe a cabeça e de sua mão faz surgir uma grande espada em fogo. Então quando ele ia o matando, Solomon quem se defende e diz que não iria para o inferno, que o senhor o iria proteger. A criatura porém ri e o chama de tolo, dizendo que ele já tinha o abandonado. Porém se esquivando dos ataques, Solomon fala que ele nunca conseguirá levar a alma dele. Em seguida ele pula pela janela, caindo no mar. Um ano depois na Inglaterra, em uma igreja, dois homens vão até Solomon onde ele atualmente fica escondido. Lá um jovem chamado Irmão Thomas se impressiona ao ver as paredes de seu quarto cheio de papéis, vendo também no corpo de Solomon várias tatuagens, onde ele se questiona se realmente as marcas o protegem do mal. Um homem então chega logo ao quarto e diz querer falar com Solomon. Já lá fora vemos se tratar do padre local que diz estar sentindo um mal terrível aos arredores. Sendo que orando e pedindo uma resposta sobre a visão que teve e nada agradável para ele, ele diz que agora Solomon deveria deixar aquele local. Isso claramente deixa Solomon angustiado, pois ele diz que naquele lugar sagrado ele tinha paz e se encontrava protegido do mal. Diz também ter renunciado todo o poder e todo o caminho mal, e que também estava aprendendo ser um homem de paz. O padre porém fala que o futuro dele não era ali e o manda voltar para sua casa, para suas raízes. Porém Solomon diz não poder voltar, mas deduzindo ter um perigo iminente em mantê-lo naquele local, o padre de toda forma diz que ele tem que ir. Solomon, sem escolha, deve então começar a sua jornada. O padre, ouvindo caminhar pelo rio congelado, fala para seu companheiro que nem sempre o caminho da redenção é um caminho pacífico. Caminhando sozinho, Solomon continua andando, quando um bom homem chamado Ian, com sua esposa chamada Catherine, oferecem carona para ele, porém Solomon recusa. Eles então continuam a sua jornada, e atrás de sua carroça um garotinho vê Solomon e fica admirado. No bosque, enquanto descansa, Solomon escuta vozes e fica atento, mas logo é surpreendido por um homem armado com uma faca, chamando seus comparsas que ficam muito animados. Solomon pede para não ter problemas, mas eles chegam o golpeando com um pedaço de madeira. Eles vasculham suas coisas para ver se tinha algo de valor. Porém, encontrando um manuscrito, eles acham que ele era um feiticeiro. Logo ameaçando e batendo nele, um dos bandidos fala que ele tem um olhar de assassino e pergunta se ele o mataria ali. Porém, Solomon fala que nunca mais mataria um outro homem. No entanto, um deles não ligando para isso, bate com força na cabeça, fazendo desmaiar. Com isso, ele tem um flash de memória em seu passado, onde seu pai, um homem chamado Josia Caine, falava para Solomon, ainda criança, que ele deveria fazer tudo o que ele mandasse. E diz que o herdeiro de seu trono era seu irmão mais velho, chamado Marcos Caine, que herdará todas as suas terras após a sua morte. Josia então diz a Solomon que ele serviria a igreja. Porém, Solomon nega, dizendo que não quer ser um padre. Irritado, seu pai então diz que sua opinião não tem importância e logo apresenta o reverendo que o levará até a igreja. Porém, não querendo isso, Solomon sai dali, com seu pai dizendo que iria desertá-lo e ele não teria direito a nada como herança. Não dando ouvido, Solomon vai saindo da sala e ao abrir a porta, a criatura sombria que tentou matá-lo no início do filme surge e de repente ele acorda desse flash de memória que era somente um sonho. Acordando, ele percebe que agora estava dentro da carroça do Sr. William, onde ele conhece seu filho menor, chamado Samuel, e sua filha chamada Meredith, que o estava dando de beber. Eles o tinham resgatado depois de encontrá-lo inconsciente jogado na floresta. Eles param perto de um lago e começam a preparar o local para passarem aquela noite. Lá conhecemos também o filho mais velho de William, chamado Edward. Quando Solomon estava se lavando, o garoto Samuel e sua irmã percebem a marca da cruz nas costas dele e ficam surpresos. Na hora da refeição, notamos que a marca que ele carregava era um sinal de que ele já foi um capitão de um navio algum dia, onde lutou muitas guerras, pois Samuel pergunta isso por ter visto aquelas marcas. O Sr. William fala que lutou também há muito tempo atrás, mas comenta que o fato de ter que tirar a vida de outra pessoa não era fácil para ele, por isso optou em seguir o caminho da fé. Solomon é sincero e diz que para ele, nos seus tempos de guerra, isso era fácil e deixa William pensativo. Já dormindo, Solomon retorna suas memórias em sonhos, onde enquanto passava pelos campos, indo embora de sua casa, ele ouve gritos de uma mulher e corre para ajudá-la. Quando ele vê, percebe-se seu irmão que tentava se aproveitar de uma jovem. Porém, Solomon não aceita aquela situação e parte para cima do irmão para defender a garota. Porém, muito jovem ainda e sem capacidade física, seu irmão o pega e deixa uma marca em seu rosto, dizendo que era para ele se lembrar dele enquanto estivesse jogado pelo mundo afora. Depois o leva para a beira do penhasco e mostra a grandiosidade do seu reino, dizendo que era somente ele quem iria herdar tudo aquilo. Solomon, então sendo empurrado, devolve o empurrão que eventualmente ocasiona na morte de seu irmão, que cai do penhasco. Acordando, ele vai até William e agradece a ele pelos cuidados. Conversando um pouco, Solomon pergunta para ele onde eles estavam indo. Ele então responde falando que era para um novo mundo, dizendo também que às vezes as pessoas precisam recomeçar suas histórias. Então logo convida Solomon para ir junto com eles. Aceitando o convite, fala porém que o Sr. William deveria saber que tipo de homem ele estava convidando. Então revela para ele que tinha feito coisas horríveis, que tinha sido um homem muito mal. E que se agora ele se desviar do caminho da paz que optou, as criaturas do mal virão para levá-lo para as trevas. William, porém, o anima, dizendo para ele então não se desviar. Ao amanhecer, já na jornada, Solomon ia caminhando e Meredith fala que tinha feito roupas novas para ele e logo as entrega. Ao vestir-se, mostra a eles que ficam felizes por terem o ajudado nisso. Continuando o caminho, Solomon e Samuel iam brincando e se divertindo lutando com gravetos. Quando Solomon vê algo que os deixa assustados. Ele então manda Samuel voltar para a carroça e vai em direção ao local com William e Edward que vem ser uma pequena vila destruída e queimada. Chegando mais perto, eles percebem que as pessoas estavam mortas e Solomon, conferindo, vê que seus rostos e olhos foram queimados. Edward e William acham que aquilo foi obra do demônio. Solomon, porém, diz que na verdade foi uma bruxa que estava sendo queimada ali. E fala que aquele mal feito aos moradores foi feito por ela, onde ela teria escapado da fogueira e matado a todos. Percebemos então que ao redor do local as pessoas caíram mortas devido a algum tipo de explosão. Solomon então logo fala para sair ainda ali, porém Meredith acha alguém aparentemente se lamentando no canto perto de um cadáver. Quando ela se vira, vemos se tratar de uma garotinha que grita ao ver Meredith. Eles então a levaram junto e já à noite, na hora da janta, cuidando da garota, perguntam o que houve. Ela responde que as pessoas vieram para verem a bruxa sendo queimada. Porém as chamas não a queimavam e ela somente sorria falando que os filhos das bruxas que servem ao demônio não seriam mortas. Então matou a todos queimando seus olhos por terem ido vê-la queimar. Solomon chega na hora que eles falam que iriam fazer a oração pelo jantar. Mas a criança fica estressada dizendo e insistindo que não queria orar, pois estava cansada. Desconfiando daquela situação, Solomon se aproxima e pede a Edward sua cruz para a criança dormir protegida aquela noite. Solomon vai se aproximando e percebemos que a criança fica com um olhar de medo. Quando então inesperadamente a garota fala para Meredith dizendo que era ela que eles queriam. Então deixa uma espécie de ponto preto em sua mão que logo se mistura e some. O rosto da garota então começa a ficar sinistro e ela ataca Solomon. Depois sai voando, se transformando em corvos. Depois disso em um outro lugar, um exército de lacaios dominados pelo feiticeiro chamado Malakai. Começa a destruir pequenas vilas e recrutar novos membros. Entre os novos recrutas estavam os três ladrões que haviam roubado Solomon. Esse recrutamento de novos membros é liderado diretamente pelo líder das tropas que usavam a máscara. Voltando para Solomon e os outros, Samuel acorda Solomon e pede para que ele o acompanhasse, dizendo ter ouvido alguma coisa. Então escondidos atrás de algumas árvores, eles veem em um caminho tropas de aparência estranha, capturando moradores e os prendendo em gaiolas nas carroças. Vemos então se tratar dos mesmos homens de Malakai. Solomon fala para Samuel voltar para a carroça e contar-se a William para logo fugirem. Porém infelizmente quando Samuel volta, as tropas de Malakai já tinham chegado lá e fizeram William como refém. Ouvindo os gritos de Samuel, Solomon corre então imediatamente de volta para a carruagem onde estavam os outros. Enquanto isso, lá os homens de Malakai viram um ponto preto na mão de Meredith e falam que era ela a escolhida. Então imediatamente arrastam ela. Quando Solomon enfim chega, confronta os lacaios de Malakai e seu líder. Ele tenta fazer um trato com eles, falando para assaltarem a todos que ele faria tudo o que eles dissessem. O líder de Malakai, aparentemente não conseguindo falar, usa então sua magia para fazer um de seus homens falar com Solomon. A mensagem do líder de Malakai era para que Solomon lutasse contra eles. Porém Solomon, que havia prometido não matar novamente para não deixar seu caminho de paz, obviamente recusa o pedido. Então devido a essa recusa de Solomon, Samuel acaba sendo morto por um dos lacaios de Malakai. Vendo Samuel morto, William e Catherine imploram a Solomon que os ajudasse a combater as forças de Malakai matando a todos. Então Solomon sem ter nenhuma outra escolha é forçado a quebrar seu juramento. Onde depois de olhar para o céu, diz para todos que se ele matá-los estará condenado ao inferno. Mas se esse é o preço, pagará com todo prazer. Então avança furiosamente para cima dos lacaios e luta sozinho contra todos eles com grande habilidade derrotando um por um. Na luta, os homens de Malakai levam Meredith embora, matando Edward e deixando ele gravemente ferido. Com todas as suas forças, Solomon corre atrás da carruagem que levava Meredith, mas não consegue alcançá-los. Quando então Solomon volta para verificar as condições de William. E descobre que ele ainda estava vivo ao lado de Catherine. Porém não aguentará muito tempo. Mas no pouco tempo que lhe resta, William pede para Solomon lhe prometer salvar Meredith. Dizendo que se ele fizer isso, sua alma com certeza estará livre da condenação do inferno. Onde logo após Solomon jurar que a salvará, William morre. Catherine pega o medalhão contendo a foto de Meredith e pede a Solomon que se apressasse para salvá-la. Montando num cavalo, Solomon então deixa Catherine na floresta. Pelo caminho, ele massacra todas as tropas de Malakai que tentam impedi-lo. E também liberta os prisioneiros que estavam em uma das carruagens. Ele então mostra a foto de Meredith e pergunta a ele se viram ela. Porém ninguém reconheceu ela não tendo a visto. Enquanto as tropas continuavam massacrando pequenas vilas e levando cativos seus moradores. Depois de cavalgar por um longo tempo e ver várias pessoas fugindo pela notícia dos massacres que estavam sendo feitas nas vilas. Solomon pareceu ter perdido o rastro das tropas que carregavam Meredith. Quando então ele chega numa pequena igreja em ruínas. Lá ele conhece um padre e conta como se perdeu depois de três dias de cavalo perseguindo as tropas de Malakai. O padre explica que a localização da igreja fica na fronteira de duas cidades, Somerset e Devonshire. Onde acabou sendo a terra natal de Solomon. Ele fala também que as tropas de Malakai passaram por ali e já haviam escravizado todas as terras ao oeste de lá. Então naquela noite Solomon sentiu a presença de alguma coisa fora da igreja. O padre porém fala e admite que havia alguma coisa sim, porém ali dentro da igreja. Ele então o convida a ver uma parte debaixo da igreja. Onde ele mostra vários seres que ele diz ter sido pessoas comuns, membros da igreja que foram amaldiçoados pelas tropas de Malakai. E agora o padre cuidava deles e os alimentava. Solomon, admirado olhando aquilo, pergunta como que ele estava alimentando aquelas coisas. Nesse momento então o sacerdote empurra ele para onde os espíritos malignos estavam para devorá-lo. Felizmente Solomon foi capaz de lutar contra eles e assim os derrotando. Enquanto lá em cima o padre é morto por uma figura estranha. Quando Solomon consegue enfim sair daquele lugar, inesperadamente ele encontra os três ladrões que o atacaram antes. Os rostos dos três porém agora estavam diferentes porque eles se tornaram um exército de Malakai. Logo então se segue uma luta entre eles onde Solomon consegue eliminar dois deles. Onde o terceiro ladrão ele não matou pois queria interrogá-lo sobre o paradeiro de Meredith. Porém o ladrão mentindo fala que ela estava morta. Enfurecido e sem esperança, Solomon então joga o ladrão para os espíritos malignos presos debaixo da igreja. Desesperado por não poder salvar Meredith, Solomon decide se embriagar. E já estando em um estado avançado de embriaguez, um homem chamado Henry vai até ele. Logo se revelando que ele era um ex-subordinado de Solomon durante a guerra contra o exército espanhol. E agora Henry pede a Solomon que os liderassem para lutarem contra o exército de Malakai. Solomon que porém ainda estava muito triste, recusa na hora o convite de Henry. Naquela noite então, enquanto Solomon dormia, as tropas de Malakai de repente vieram e o levam. Onde pela manhã as palmas das mãos de Solomon foram pregadas numa cruz e seu corpo crucificado no centro de um campo sendo deixado lá para morrer. Quando de repente uma carruagem com prisioneiros passam em sua frente e nela Meredith estava. Quando então ela o vê e começa a gritar por ele. Seus esforços não sonham, pois Solomon finalmente abre os olhos e consegue vê-la. Com toda a força que lhe restava, então ele começa a puxar as palmas das mãos pregadas na cruz e cai. Porém os lacaios de Malakai ainda estavam lá e já iam matá-lo, quando felizmente Heron e seus homens vêm em socorro de Solomon conseguindo salvá-lo. Então logo o levam para longe dali e o escoltam até uma curandeira. Alguns dias depois, Solomon já havia se recuperado completamente. Lá ele é auxiliado por Henry e vários outros homens, elaborando uma estratégia para atacar o castelo de Malakai. Ele descobre que as tropas de Malakai estavam usando o castelo do pai de Solomon como base. Solomon, que conhece todas as passagens secretas para o castelo, pôde facilmente se filtrar com Henry e alguns homens. Mas suas ações foram descobertas pela bruxa que havia ferido a mão de Meredith. Solomon então joga uma pequena espada contra ela e consegue matá-la. Porém imediatamente as tropas de Malakai o cercam. Eles começam então uma certa batalha, mas os números desproporcionais forçam Solomon a dar ordem para os seus homens recuarem para outras partes e ele consegue fugir e vai parar numa masmorra. Lá ele consegue libertar alguns prisioneiros enquanto procura por Meredith e acidentalmente acaba encontrando seu pai, que ainda estava vivo. No entanto, Solomon não consegue soltá-lo das correntes que foram feitas com magia de bruxaria. Então o pai de Solomon revela a ele que quando Marcos caiu do penhasco não morreu, porém ficou muito ferido. Então ele chamou muitos cirurgiões e curandeiros para tratar de suas feridas, porém todos falharam. Até que finalmente o pai de Solomon convidou o feiticeiro Malakai para seu reino e fez um pacto de arriscar tudo que tinha pela vida de Marcos seu filho. O que incluía também sacrificar a alma do próprio Solomon. Daí entendemos agora o porquê aquela criatura sombria no início do filme diz que o pacto já havia encerrado e estava ali para buscá-lo. Deixando Solomon sem entender, pois ele não tinha feito pacto algum com nenhum ser das trevas. Porém depois de tudo isso, ainda o pior aconteceu, pois Marcos acabou começando a obedecer cegamente as ordens de Malakai para se tornar o líder de suas tropas e contaminando todos para seguirem também servindo a Malakai. Depois de terminar essa história, seu pai implora a Solomon que o matasse como penitência. A princípio Solomon se recusa completamente, mas seu pai persiste dizendo que ele mesmo quem trouxe o feiticeiro ali para o seu castelo e enquanto ele estiver vivo, o feiticeiro permanecerá e nunca deixará que ele morra. Então precisava que Solomon fizesse isso por ele como um último pedido. Sendo que por fim, Solomon em muita tristeza puxa o gatilho e logo sai. Então depois disso, ele se encontra com Harry e aconselha a permanecer na luta contra as tropas de Malakai enquanto ele irá enfrentá-lo sozinho. Chegando dentro do castelo, Malakai estava esperando por ele para lutar. Lá ele também vê Meredith sendo mantida em uma jaula. Quando Solomon estava prestes a atacar, Malakai desaparece de repente com sua magia. Solomon então não desperdiça essa oportunidade e logo abre a fechadura para libertar Meredith. Quando de repente as costas de Solomon é golpeada no ombro pelo mascarado que agora sabemos ser na verdade Marcos, o irmão de Solomon. Marcos continua a atacar embora Solomon tente trazê-lo de volta à razão. Quando então Malakai reaparece dizendo que a alma de Solomon foi amaldiçoada e que ela em breve será tomada por um demônio monstruoso que ele mostra ainda estar preso atrás de um espelho pronto para sair e levá-lo para o inferno. Portanto, Malakai pretende usar o sangue inocente de Meredith para libertar as criaturas que ainda estavam trancadas naquela dimensão. Percebendo que Marcos foi completamente controlado por Malakai, Solomon não tem outra escolha a não ser matar Marcos o incendiando. Enquanto isso, Malakai arrasta Meredith e faz um corte em sua mão e depois espalha sobre o espelho onde estava a criatura infernal. O sangue dela foi espalhado de modo que o portal logo se abre e o demônio monstruoso que tem um corpo gigante composto de brasas pode agora sair. Ele começa a atravessar o portal para pegar Solomon. Enquanto no canto da sala, Malakai mantém Meredith como refém. Depois de desviar de alguns ataques do monstro, Solomon percebe que não poderia derrotá-lo. Então ele decide ir atrás de Malakai e fala para ele deixar Meredith ir, onde em troca ele poderia levar a sua alma. No entanto, enquanto ele falava, o monstro chegava lentamente por trás dele e prestes a golpeá-lo, Solomon consegue atirar na cabeça de Malakai bem a tempo, enfim, o matando. Quando de repente, o portal começa a sugar as almas de Malakai, do demônio e do próprio Solomon. No entanto, no final, a alma de Solomon foi poupada e não pôde ser sugada. Quando então, o portal se fecha completamente e o corpo de Solomon cai no chão do castelo. Meredith imediatamente corre para o lado de Solomon em lágrimas e se lamenta por ele, achando que ele estava morto. Quando então, inesperadamente, ele acorda dando um suspiro de vida retornando. Ele então fala para Meredith que antes de William morrer, ele diz que Solomon seria capaz de redimir sua alma se conseguisse salvá-la e foi isso que ele fez. Por isso, estava em paz agora, livre de todo aquele mal. Quando logo em seguida, Harry chega falando que conseguiram derrotar todos os soldados de Malakai, deixando assim eles aliviados com mais essa vitória. Antes de sair do castelo para outra aventura, Solomon enterrou seu pai e seu irmão e estava diante dos túmulos deles, dizendo que cumpriu sua promessa e Meredith voltou para sua mãe salva e que o demônio junto com o feiticeiro que o tinha trazido foram banidos para sempre para o submundo. Ele diz também que, depois de tudo que passou, agora encontrou seu propósito, que é caçar e destruir todo o mal que ainda resta no mundo enquanto ele viver. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui! Fui!